Fico pensando em nós todos Cada um no final Perdidos na cidade No ar Empapuçados de amor Numa noite de verão Ai... Que coisa boa Meia-luz ações A tua Você e eu somos Caso saia Ao som de um palá Base do palá Prova de voz da Cuba Livre Meio no quede Sanduíche de gente Fico pensando em nós todos Em cada um no final Perdidos na cidade No ar No ar Empapuçados de amor Caduceiro Caduceiro Ao som de um bolero Doze dupla Doze dupla Prova de voz da Cuba Livre Pesto quente Sanduíche de gente Doze dupla 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 Obrigado.